Agora nós vamos falar sobre um problema bastante sério, que se refere também à falta de tratamento a quem é diagnosticado com duas doenças graves, anorexia e bulimia. Em Sorocaba não tem onde fazer tratamento, em Botucatu não tem, em Marília não tem, em Assis, em Ourinhos também não tem, em Jaú, em Itu também não. Eu tô citando grandes cidades aqui, né, Votorantim não tem, Araçariguama, que é na beira de São Paulo, não há na nossa região clínicas com tratamento ou especialistas que tenham clínicas voltadas a tratamento de anorexia e bulimia. E ao contrário do que muitos pensam, existem sim muitos casos registrados aqui no nosso interiorzão. Essas doenças surgem ao mesmo tempo, anorexia e bulimia vêm, sabe, juntinhas, e elas costumam afetar meninas, adolescentes do sexo feminino, né. A manifestação geralmente é percebida na adolescência, entre os 14 e 17 anos. Só que nós vamos conhecer o caso de uma menina de Bauru, que desde os 7 anos de idade tem esses distúrbios. E o problema é que não tem esse tratamento aqui na região, né. A família não tem condições de colocar essa filha lá em Ribeirão Preto, lá em Campinas ou em São Paulo. Porque só nessas três cidades do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, é que há tratamento pra essa doença. Põe na quadrada, Eli. Há oito anos, uma família aqui de Bauru sofre com a falta de tratamento para distúrbios alimentares, tanto a anorexia quanto a bulimia. A equipe do Balanço Geral veio mostrar o drama desta família. A Elisângela tem uma filha de 14 anos de idade que pesa 33 quilos. Elisângela, conta pra gente como você descobriu que a sua filha sofria dessas doenças. Eu tinha 7 anos, comecei a passar muito mal. Aí eu levei ela para o base, porque eu não tinha o plano, né. Levei para o base, foi gerando complicações de infecções. Ela parou de comer. Aí o médico falou pra mim que era anorexia. Aí eu descobri que ela punha escova na boca e vomitava. Aí ele falou que era anorexia e bulimia, que não era pra me deixar mais sozinha. Aí daí eu fui gravando, ela foi escondendo comida. Achei várias comidas no quarto dela, os medicamentos dela. Tudo escondido debaixo da cama, nas fronhas. A gente vai mostrar as imagens. Não vamos revelar a identidade desta jovem. Mas como vocês podem perceber, ela realmente é muito magra. Tem os braços e as pernas bem finos. Ela já teve algum problema, algum complexo com o corpo que você começou a perceber? Ela falou que ela estava gorda. A médica que cuidava dela era meio gordinha. Eu tive que tirar ela dessa médica. E passar para outros médicos. Ela falou que a médica queria deixar ela igual. Aí ela falava que eu era muito gordo. Que eu queria encher ela de comida pra ficar igual. E o pai dela era gordo. E ela acha que o corpo dela está bom. Quando você se olha no espelho, como é que você se sente hoje? Gorda. Por quê? Eu não consigo ver o magro no espelho. Mesmo todo mundo dizendo pra você que você está realmente muito magra? É. O anorético e o bulêmico, eles perdem até a percepção da doença. Mas o primeiro, um dos sintomas mais importantes, tanto pro anorético quanto o bulêmico, é a provocação do vômito, tá? E um distúrbio de percepção da sua imagem. Independentemente deles estarem num peso ideal, eles nunca acham que estão num peso ideal. Sempre acham que estão acima do peso. E acabam num mecanismo de distúrbios emocionais e físicos, provocando vômito pra manter o peso cada vez mais baixo. Os casos exigem hospitalização, muitos exigem. A perda de peso chega a 85% a menos do que o peso normal. É uma coisa grave. 50% dos casos das meninas hospitalizadas que saem, depois de um ano, tem recaída. Segundo a mãe da adolescente, os médicos afirmam que no caso dela, todo cuidado é pouco. Ela passa a maior parte do tempo deitada. A jovem sofre de fraqueza, tonturas e tem constantes enjoos. E o mais preocupante, na região de Bauru, faltam tratamentos especializados para distúrbios alimentares. Eu preciso de uma equipe junto, uma clínica, onde ela possa ficar e ser monitorada 24 horas. Na nossa região, a mais próxima é Ribeirão Preto. A Unicamp, que é em Campinas, na Faculdade de Medicina, também tem. São Paulo, a Faculdade de Medicina, tem um ambulatório que chama Ambulim. É um dos mais completos para o tratamento de anorexia e de bulimia. E existem centros particulares com internação, mas esses tratamentos costumam ser bastante onerosos. onerosos, entenda, isso mesmo, pesa no bolso. Uma família pobre como essa, não tem condições, né? Então, aqui, no interior do estado de São Paulo, vocês viram aí a médica, a doutora Telma, falar. Tem em Campinas e em Ribeirão Preto, que esses são públicos. E o outro em São Paulo. Mas a menina precisa de um acompanhamento 24 horas. Ela precisa ficar internada numa clínica como essa. Mas a família tem que estar perto também, porque trata-se de um distúrbio que afeta o emocional. Uma adolescente, se a mãe não estiver por perto, o pai, constante ali, né? Como é que ela vai dar prosseguimento ao tratamento, hein? É viável. E aí é onde a gente sempre bate naquela tecla. Para o rico, há clínicas aos montes por aí, né? Mas isso é para quem tem recurso, gente. O pobre faz o quê? Morre, né? O pobre faz o quê? No caso dessa mãe, vê a filha doente, dia após dia, sem nenhuma perspectiva de tratamento, porque ela não tem condições de arcar com os custos dessa internação numa entidade particular, né? Nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Bauru e fomos informados de que há disponibilidade de transporte para outras cidades aos pacientes que não encontram atendimento especializado no município. Mas aí não é o caso, né? Dessa menina. Para quem precisa se tratar em outras cidades, tem que procurar a unidade de saúde onde costuma ser atendido, né? Ou ir diretamente na Secretaria para pedir o benefício. Não é de transporte, né? Que nós estamos falando. Não é isso. Não é isso. Gente, é o mesmo caso do tratamento do viciado em drogas, né? Do dependente químico. Seja droga, álcool, né? Não há clínicas em número suficiente e com leitos suficientes para essa epidemia que todas as cidades vivem, né? Não há clínicas. Né? Ah, tem o CAPS em Bauru, tem o CAPS em Botucado. Tem, mas existem leitos suficientes para internar todos aqueles que estão querendo se tratar. Nós não estamos falando nem daqueles, né? Que precisam ou que são, né? Alvo de internação compulsória por parte das famílias que, mediante ordem judicial, conseguem esse benefício, né? Que é a internação compulsória, que obriga o paciente a permanecer hospitalizado. Não há. Não há tratamento para uma porção de doença. O caso da menina que tem anorexia, esse que a gente viu na reportagem, está em estudo lá, na Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, né? Para ver o que é que eles podem ajudar essa família. Vamos ver uma apropossível, né? Não só o caso dela, porque deve haver outras meninas aí passando por essa mesma situação. Pobres, meninas pobres devem estar passando por essa mesma situação. Até mesmo as famílias ricas, né? Às vezes não encontram informações, né? Para tratar aqueles parentes que estão enfrentando anorexia ou bulimia. Nós vamos colocar agora o telefone da Secretaria de Saúde, que vale para todos os pacientes que precisam de remoção para tratamento em outras cidades. Quem está, por exemplo, tratando de câncer lá em Jaú, né? Quem está tratando de lá em Jaú, precisa deslocar-se até Jaú para fazer os procedimentos por lá? Você tem que entrar em contato nesse telefone da Secretaria de Saúde de Bauru. É o 3235 1439, a Secretaria tem um serviço, então, de transporte aí para pacientes para outras cidades. Você precisa, não tem condições de arcar, use o que é de seu direito.